Imagine uma sala onde o professor, em vez de estar a debitar matéria, continuamente esclarece dúvidas e promove um espaço de discussão entre os alunos. Já os trabalhos de casa podem ser vídeos gravados pelo professor com a matéria que se vai aprendendo ao longo do ano. Em Portugal há quatro escolas que já aplicam o método de ensino da sala de aula invertida. Uma delas é o agrupamento de escolas do Freixo, no distrito de Viana do Castelo, que visitamos no Fora da Caixa desta semana. Até aqui nada parece diferente. Uma sala, alunos, perguntas, respostas, mas esta não é uma aula propriamente normal. Produto de 5 por 5 por 5. Este vídeo foi feito por Maria João Passos. É professora de matemática e acompanha esta turma do sétimo ano, há três anos. Mas em vez de ser a docente, a debitar a matéria, na escola ela vai apenas clarificar dúvidas. O aluno em casa, em vez dos tradicionais trabalhos, vai assistir a vídeos ou tutoriais gravados pelo professor numa plataforma virtual. Comecei a desenvolver essa aplicação com os alunos, que funciona como uma sala de aula virtual, ou um centro de explicações, funciona quase 24 horas por dia, em que o aluno pode descarregar a aplicação no seu telemóvel, ou num outro dispositivo qualquer, e tem acesso a tudo aquilo que eu coloco lá. E numa nova geração, ligada às novas tecnologias, os alunos acabam por ter autonomia para procurar informação, planificar o trabalho em casa, e o tempo na aula é usado para trabalhar tarefas ou debater matérias. É uma, com esta professora, está na sua disciplina muito divertida, e são aulas interativas como nós gostamos. Sim, quando chegamos em casa, estudamos, vamos ao Yammer, ou à Note, que a professora pode mandar tutoriais sobre as aulas, e assim quando vamos para o dia seguinte, já sabemos mais sobre aquela matéria que estamos a dar, e torna-se mais fácil aprendermos. E nós somos melhores na tecnologia, e assim podemos ser melhores também na matemática. Como nascemos na era da Tecnologia, nós jovens já sabemos trabalhar melhor com estes tipos de mecanismos. Sinais do tempo, nativos digitais, espaço de discussão em rede. Uma vez cheguei a casa e fui ao livro ver o que é que tinha trabalho de casa, e comecei a fazer, tinha lá uma pergunta que eu não sabia. Foi ao Yammer e publiquei lá, e depois um aluno do sétimo A, que é outra turma, respondeu-me, mas se não fosse o sétimo A, nem depois a setora podia vir e responder. E hoje falamos de matemática, mas poderia ser qualquer outra disciplina, desde que siga a norma. Estes vídeos têm que ser curtos, muito objetivos, muito claros, porque os alunos e mesmo os adultos não têm paciência para estar a ouvir um vídeo de uma hora a explicar um assunto. Ou seja, têm que ser muito bem feitos, muito bem estruturados e focalizados num assunto que se quer que os alunos aprendam. Este não é um modelo puro de sala de aula invertida, mas sim uma adaptação e que parece funcionar. Dinâmica em aula, proximidade entre professor e aluno, resultados positivos. A ideia de sala de aula invertida começou a ser aplicada nos Estados Unidos da América em 2007 e tornou-se uma realidade em escolas de todo o mundo. Chegou a Portugal em 2013 a quatro escolas nacionais. O agrupamento de escolas do Freixo, no distrito de Viana do Castelo, é o isento a norte.